Pra quem é do canal do Jefinho, faz a gentileza, segue a gente no PodCasa lá, que é o nosso podcast, é o podcast do tio. Então, já que você fala mal de mim, já que você me xinga, já que você fala mal dos meus preços aí, clica aí e segue meu canal pra mim ganhar dinheiro no YouTube igual os caras fazem, beleza? Faz essa gentileza aí. Clica aí, senão eu vou parar de dar recado pra vocês, tá bom? Eu não consegui responder porque eu tava viajando nos Estados Unidos, não dava pra mim ficar acessando e respondendo, eu não tinha tempo livre. E essa semana eu tô basicamente arrumando as coisas da mudança. Eu vou tentar responder vocês e ir lá na zoeira com vocês essa semana, beleza? Então comenta, interage, engaja, clica no like, no dislike, faz sua parte que a minha eu tô fazendo, colocando os preços caros aqui pra vocês xingar, beleza? Obrigado, rapaziada do canal do Jefinho aí. Mano, segue meu PodCasa aí, ó. Senão vocês estão fodidos comigo. Eu vou começar a pôr preço barato aqui, vocês não vão mais ter o canal lá. O canal vai miar, eu já tô avisando. Vamos vender console, porque o barato aqui miou os descontos agora nessa porra. Aquele é o do Cinépolis, que era boa a cosmozinha, mas... Mano, ó, Play 5, porém com fonte paralela. Nossa Senhora. Caralho, Jay. Isso aqui é muita vontade de vender isso aqui, hein, velho? É bom, mano. É um Play 5 com fonte paralela, controle paralelo e um joguinho de basquete. Na boa. Ele colocou 400 pau. Vai se fuder. 200 conto esse Play 5 aqui. Ah, vai tomar no cu, velho. Coloca pra trás. Opa, 200 conto. Caralho, velho. Uma carniça dessa? Pinagem pra raspar. Não tem nem nome, velho. Vai se fuder. Não aparece nem o nome. Eu tenho certeza que o Léo Guima comprou pra pôr fogo, pra tirar do mercado. Calça a borda. Marca aí. É pra apoio de pé. É pro cachorro esse aí. Comprou pro cachorro mijar em cima. O que que é? É louco. É louco. Você é louco. Eu fiz 200. Ô, Léo Guima, na boa. Se vier devolver com desculpinha, eu não vou pagar frete de porra nenhuma pra voltar essa merda não, viu? Eu vou mandar você pôr fogo. Ao vivo. Não vem dar desculpa que não roda a Gold of War, não, que roda. O Celial tá batendo. O protocolo tá super bom. Batendo na janela. Mega 3. Mano, um controlinho pirata e um jogo de hóquei. 420. Meu Deus do céu, velho. Duas semanas que eu deixei o Jair aqui, o bagulho desandou. 350 esse megão aqui. Vou viajar. Meguinho aqui, ó. 350. Esse aqui, ó. Esse tem controle original, 420. Esse é do Luviso. Esse, 420 com controle original. 64. Caralho, qual o seu problema com o hóquei, velho? Tem o 64 com o hóquei aqui também. 450. Vou polarizar o hóquei. 450. Na verdade, esse é a saudade de pegar no taco. É, deve ser. Todo mundo. Eu tenho aqui. O Chris tá aqui. Só que ela sai de 600 pontos. É, pô. Ó. O e-black edition. Tá bom, não é ok. 600 reais pra ver. Mas é um bagulho de gelo. Ah, mesmo? Ó. 500 reais. 500 reais. O e-black edition. Que vem um bagulho de gelo aqui, ó. Quanto é? 500. Play 2. Play 2. Desbloqueado. 450. O bloqueado também. 450. Play 2. 450. Play 2. Fat. Play 2. Fat. Bloqueado. 550. Play 3. 250 gigas. 700 reais. 250 gigas. Ó. Super Famicom edição malariano. Edição com malária. E a malária aqui tá bem avançada, hein? 430 reais. Super Nintendo. Também amareladinho. Tá? 450. 450. Agora é uma leva de suíte. Beleza? Suíte Pokémon. Esse é o suíte Lite. Eu não sei o nome do Pokémon aqui. 360 é desbloqueado? Não. Esse aqui, 1.900 reais. Se Play 3. 3.7 é japa? Não. Se é japa, eu aviso. E já vendeu. Agora ele tá enchendo. É. 1.900. Aí tem esse aqui. Esse aqui, ele já foi usado. Esse aqui é lacrado. Tá? 1.900. Esse aqui é o... Qual é o nome desse? De alga. Aí tem a edição do Monster Hunter. 2.800. Edição do Monster Hunter. 2.800. Aí tem edição do Mario Kart. 2.400. Aí tem a edição do Mario com a bolsa. Ele vem a bolsinha aqui, ó. 2.900. 2.900. 3.200. O LED do Zelda, 3.200. É V1 ou é V2? É V1 ou os dois? V2 ou V1? V1! Não, é só aguardar. Se você mandou uma mensagem no Zap, você vai cair no robozinho. Se você não caiu no robozinho, coloca lá. Eu sou o fulano de tal, comprei tal jogo. Tá bom? Porque como o telefone teve problema, a gente tá arrumando isso. A gente vai te responder terça ou quarta. 2.200. Play 5 na caixa. 3 jogos no SCB. Com berço. Vamos ter milho de barra da loucura. Agora, Marceline. Pega, mano. Vai ser o nome, Marceline. Consagra, Marceline. Cartinha da Tectoy. Estou pedindo desculpa. Estou lendo tanto de dor, mano. Ó. Zerado, hein? Tá brilhando o Play 5 já. O que você gosta, Marceline? Caralho, ele encheu o basquete até aqui dentro, velho. Porque o índio nacional é bom, mano. É esporte, mano. Tem que difundir o esporte aí. E, ó. Play 5 único com dois controles, hein? Ponte paralela. Esse é o super site. Meu Deus do céu. Eu não sei nem como que os caras ainda vêm na minha live. Toma, Master. Toma, Master. 1.200. Um dos melhores videogames que existe, porém, na versão japonesa. Esse é o que? Esse é foda mesmo. Esse é o que? Marca o que? Marca o que? Marca a mão na sua mão. Esse é até melhor que o nome. Não, 12. Serial batendo com Mario World. 1.250. Serial batendo com Mario World. Japa. Então, Super Nintendo aqui. Mano, desconsidera a caixa. A caixa tá ruim. Tá meia boca, vai. Ó. Rasgaram a aleta. É. Tá sem a aleta. E a caixa não tá maravilha não, mano. Mas o videogame tá branquinho. 700 reais. Series X. Pô, tá lacrado isso aqui? Não. Não tá lacrado? A gente colocou adesivo para os colegas mineiros. Series X. Ele é 1.800. É o S. Series S. 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 Series X. Desafio Pix. 1.400. Caralho. Oi? 1.400. Meu. Pô, pera, mano. Vocês têm que fazer o bagulho para os caras do canal do Jefinho falar que vocês estão de papagaio lá. Tipo, é! Honra, honra, honra. Brincadeira, bicho. Tem um One aqui que não é nem o S. Mano, 1.500 nesse aqui, Jerry, você tá... Vai com o bom, então. Mano, então vai. Xbox. Xbox. 500 gigas. Xbox 500 gigas. Desafio Pix. 1.200. E o último. Play 4 FET 500 gigas na caixa. Aqui tá 1.700 reais. Vem no Pix de 1.200 aí. Pix de 1.200. É, pra gerar, tem que gerar o bagulho lá.